Música Uma dica para você que gosta de contato com a natureza são os muros verdes. Aqui temos um exemplo que foi feito com vasos pendurados na parede e com um pouco de terra dentro, que requerem uma irrigação um pouco menor, em média duas vezes por semana, pois mantém a umidade na terra. Se você também tiver um espaço no chão, próximo a esse muro, também é muito interessante fazer um jardim para aumentar ainda mais o volume de plantas e o seu contato com a natureza. Música Música